Olá gente, se você procura aprimorar o seu vocabulário musical, dando um apno no seu conhecimento sobre ritmos variados, progressões harmônicas diferenciadas e melodias bem construídas, te convido a conhecer o meu novo lançamento, o ebook Partituras e Tablaturas Vol. 1, que já está disponível na Hotmart. São 10 composições bem representativas da minha carreira musical, de mais de 30 anos de experiência, com partituras, cifras e tablaturas de todas as músicas. Venha navegar comigo nesse oceano de possibilidades, ok? Clique aqui no link abaixo. Abraço. Clique aqui no link abaixo.